E a gente parava muito ali no Borracheiro, ele tem em Clarimundo de Melo e a Rua Sílvia. Ali o Acê morava bem em frente, tinha muito ali, parava no Borracheiro, o Borracheiro vendia mais cerveja do que consertava pneu. Aí ia direto na casa do Acê, ali o Arlindo morava perto também. Ali é Quintino, né, Piedade, perto ali aquele pedaço ali, Escola 15. E perto daquele, do Clube Atec Falecido Batata fazia uns lances ali, pra quem vai lá pra aquele lado da Água Santa, ali em Gê de Dentro. Ah, tá. Em Gê de Dentro. Então, a gente parou lá uma vez num cervejão, rolou esse lance e o Acê como fazia assim, pô, vamos pra casa, vamos lá pra casa. Aí chegava lá, meu irmão. Aí tá, ó, dia C. Marcos, Marquinhos, Satã, Mundo da Ilusão. Fala lá, diz aí. No mundo da ilusão, o meu peito se fez moradia, tanto faz se a noite ou dia, eu transformo em rocha o meu coração. Posso me desequilibrar com a bala, mas não com o chão. Me entrego a magia dolente do mundo, que oculta a razão e a razão. Não quero a lucidez, quer saber que por hora seria usual toda essa utopia. De enganar sem lembrar que é um mundo real, que é preciso estabelecer, enfim, uma condição. Me diz se você vai ou fica aqui em cima do muro, que eu não quero mais não. Em matéria de amor já sofri, já chorei, e passei por lugares que só eu vencei. Me envolvi com você procurando um amor, que eu já conhecia, mas só me enganei. Na volta à realidade, eu vejo a verdade do mundo atual. Às vezes pra muitos é triste cair na real. Na volta à realidade, eu vejo a verdade do mundo atual. Às vezes pra muitos é triste cair na real. Na real. Na volta à realidade, eu vejo a verdade do mundo atual. Às vezes pra muitos é triste cair na real. Mundo da ilusão. Marquinhos satanhas ser marquinhos. Maravilha. Maneiro pra caramba.